É, salve, salve, família. Bem-vindo, né? Mais um Azante com o Magdaleno. É, e hoje é aqui em Campinas, família. É isso mesmo. Campinas. Acabei de deixar uma entrega aqui em Campinas. E acabou de trocar uma aqui também. Da Lala Ruby pagando mais 40, mano. Sentido voltando. Voltando pra São Paulo. Entreguinha lá pra Vinhedo. Vinhedo no Valinhos. Vamos ter marcha, né, família? Vou mostrar tudo aqui pra vocês aqui. Tirando já. Fica aqui, eu vou no Valinhos. Vem comigo nesse Azante. É, é só virar. Chegamos aqui. Tiradinha no choque, família. Olha a hora que é, ó. 8,54. Cantou o choque igual a TV. Ó, primeira vez que eu vim aqui. Não sei nem se é por aqui, ó. Pelas docas, ó. Só tô vindo, só. Certo? Só tô vindo. Certo? Ali, pelo jeito ali, acho que não é. Por aqui, por onde eu tô vindo, acho que não é. Mas eu já vou... Ixi, ó. Proibido o mal. Aqui já morreu, ó. Olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? Proibido o mal. Já vou... Valeu, obrigado! E aí, ó. Primeira vez que eu vou nadar. Primeira vez que eu vou nadar. Já deu a letra. Ó. Aqui, ó. Olha aqui, família. Olha aqui, família. Dá, tá certo. Olha o motopo aí, ó. Tá aí. Tá bom o lugar certo. Entendeu? Ah, né? Tá aí, Campinas, irmão. É, mas só também é isso. Onde o meu, mas... Que vá, mas chegamos. Vamos, que vá. Família, nem esperava. Me toca essa entrega. Vamos fazer, né, mano? Vamos fazer, né? Vamos fazer. E, mano, ia caminho voltando. Balinhos. Aí, ó. Loja NV, família. Vamos chegar filmando, já. Olá, tudo bem? Boa noite. Ei, tirada da Lala Movie? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi? Balinhos, caminho de casa. Ah, então pronto. Obrigado, viu? Um pedaço de fogo, cabelo, chato, chato. Eu vou aceitar, sim, por favor. Não posso colocar esse pedaço de fogo aqui? Nossa, sério isso? Não. Só para a gente não cortar, ó. Ok. Se você quiser colocar no guardanapo... Ai, minha mão tá limpa, tá? Se você quiser colocar no guardanapo... Eu vou pegar uma copa pra você levar aqui. O que é isso? Sério? Obrigado. Nossa, obrigado, viu, moço? Então, família, pedido retirado e você viu aqui o tratamento, né? Tratamento VIP, família. Família, é o seguinte... É, eu sou... Só é que esperem se perder no shopping, mano. Já me perdi, já. E é o seguinte... Bolinho top, mano. Bolo top, bolo de... Aquela bolacha lá que é preta. Ah, você é louco. Não é negrisco, né, que fala, né? Na minha época era negrisco. Ah, óleo. Você é louco, coisa fina. Bolo gostoso, hein? Coca-Cola tá aqui ainda. Vou beber daqui a pouco. Tava perguntando por segurança ali como que fazia pra sair. Vai nas docas lá. Me perdi, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coca-Cola tá aqui, ó. Ai, ai, tratamento VIP, família. Vem comigo nesse rasante. Eu vou... Eu vou... Vou fazer a entrega. E humildemente, família, eu peço pra vocês. Curte esse vídeo, mano. Curte, compartilha. Se inscreva no canal. Esse vídeo aqui tá acontecendo coisa que não é normal pra vocês. Certo? Então se inscreve aí, mano. Então, família. Colocar aqui já o pedido. Certo? Colocar aqui no baú o pedido. Mano, começou a chover já aqui em Campinas, hein, mano? Eu já tô de capa já, ó. Certo? Tô pegando aqui por causa que eu tava entrando no shopping. Tá mal calor, né? Mas já vou colocar já o resto da capa. Eu vim de São Paulo. São Paulo já tava chovendo. Já tava uns raios, uns relâmpagos. Vamos lá, né? Olha como que tá aqui aí, Fúdia. Ó. Certo? É isso aí, família. Vou mostrar pra vocês aqui. Até a entrega lá. Tamo junto até daqui a pouco. É, família. Vocês têm. Tô chegando aqui na entrega já. E é aqui, ó. 16 quilômetros, família. 16 quilômetros voltando. Certo? Deixa eu ver lá. Mas para, mano. 16 quilômetros. Ainda tenho mais 70 ainda pra você voltar pra trás. Tá bom, mas em 16 quilômetros... Olha quanto que eu tô ganhando aí, ó. Não ia ganhar nada? Ia rodar aí 16 quilômetros sem ganhar nada? Quanta hora que é, ó? Agora 10 horas. A chance de pegar uma entrega. Nessa região aqui de Campinas. É muito difícil. De noite ainda. É difícil demais. Ih, aconteceu. Peguei. Hã? Vim ganhar e tô voltando agora. Vamos chegar aqui. Daqui a pouco eu volto na hora que for entregar. Chegamos aqui, ó. E assim, vamos pegar. Então, família. Estamos aqui já, certo? Só guardar. Condomínio de casa. E casa 10. Vou guardar aqui. O porteiro aqui me dá atenção aqui. Me orientar aonde que é, né? Eu também não sei. Oi, parceiro. Tudo bem, amigo? Como que tá? Boa noite. Amigo, eu vou lá na casa 10. Fazer uma entrega da loja NV. Família. Fiquei ali fazendo o cadastro. Só que é o seguinte. Acho que ele interfonou lá na... Interfonou e pediu pra... Perguntou se era só deixar só. E eu falei que era. Ele falou que ia receber. Suave. Fiquei uns 10 minutos fazendo o cadastro. E a próxima vez já tá cadastrado já, né? Suave. Opa. Liberou aqui já. Tudo verde aqui, Fabrinha. Você pode me entregar? Vamos no chaco. Sabrina. Aqui, ó. Obrigado, viu? Beleza, meu senhor. Uma boa noite. Qual que é o nome do senhor? José Lima. Obrigado, senhor José Lima. É nóis, irmão. É nóis. Família da minha mãe também é Lima. Tá em casa. Gente boa, né? É, certeza. É isso aí, família. É... Entregue, certo? E... Concluída a missão. Começou a chover. De novo e... A jaqueta aqui é o seguinte, mano. A parte de cima aqui da... Da capa, mano. Tá zoada, estragou. Vou comprar outra. E... Vai ser um outro conteúdo aí. Vai ser um novo vídeo aí. Vai ficar pra próxima, certo? Referente a blusa aqui, entendeu? É isso aí. Até o próximo Razan. Deixa seu like aí. Compartilha. Se inscreva no canal aí. Tamo junto. E... Tchau. 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 Tchau, tchau.